Seis, quenta, ABZ do Zoraldo, seis, vinte, ser saudável, sete, seis pra sete, telecursos, sete pras oito, reencontro, oito, oito horas, hum, horas, oito e meia, princesa Shirazade, nove horas, mobilização, nove e meia, castelo ativo, dez horas, dez horas, doutor saúde, hum, e dez e meia horas da criança, em longa metragem, meio de quinze, turma da Mônica, meio de, e onze e meia, brilhante vitória, uma hora, hum, a turma do pererê, uma e meia, cartas lindas, uma pras duas, com a coricó, duas horas, doutor balando, duas e meia, cozinha, barril, três horas, programa especial, três e meia, e, hum, crianças, que, três pras quatro, extensão de sábado, filme não divulgado, cinco e meia, o melhor do Brasil, oito horas, arte com Sérgio Brito, sete, oito horas, revista do cinema brasileiro, nove horas, repórter Brasil, nove e meia, o melhor do Brasil, dez e meia, legendários, zero e quinze, programa de TV, filme não divulgado, um, duas e meia, segue o som, um, três, seis horas, loucos e dez loucuras, três e meia, igreja mundial do poder de Deus.